Vem cá, quer aprender como gabaritar matemática para passar na prova da PM Bahia? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim, aprender matemática para gabaritar, para passar na prova da PM Bahia. Para cima da FCC, aqui é barril dobrado e vamos que vamos para cima do inimigo. Inimigo, lembrando, é a banca FCC. Vamos derrotar o inimigo com o método MPP. Legal? Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima deles. Vamos lá, para cima do inimigo. Marcão, quem é o inimigo? É o cara da banca, cara. Vamos lá. Sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó. Antes de começarmos a detonar as questões agoniadas, eu preciso trocar uma ideia com vocês. Você sabe o que é a tríade do método MPP? Eu sei que tem uma galera que já sabe. Eu sei disso, pô, Marcão, eu já sei, mas vamos pensar num coleguinha que não sabe. Você conhece? Você sabe o que é a tríade? Pô, Marcão, eu não sei o que é a tríade. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É o que faz a galera aqui do grupo dos 5%, olha a camisa do tio Marcão, do grupo dos 5% ser aprovada nos concursos. É porque aqui no Matemática para Passar existe um método, o que não acontece aí fora, o que a gente chama de jeito tradicional. O jeito tradicional não funciona nos concursos, porque não adianta você só ali, né, saber resolver a questão. Pô, eu sei resolver. Pô, Marcão, tem aluno que chega aqui e fala, pô, Marcão, isso é até resolver a questão, só que eu estou perdendo aqui, pô, 10, pô, 7 minutos. Está fora. É o que eu brinco aqui, né, nas aulas. Um aluno sem macete é igual um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser abatido, porque não tem só Matemática. Então, o método, ele faz você ganhar tempo na prova. Tem essa parada aqui também. Então, vamos lá. Sem ler o ler. Falando aqui das três técnicas do método que eu sei que você é agoniado e já quer aí olhar as questões. Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira técnica. Vamos lá. São os três pontos, né, iniciais para aprovação, né? Eu brinco com os alunos. Eu falo que são os três pontos iniciais da aprovação. Interpretar, resolver e praticar. É isso, né, que o método vai te proporcionar. Interpretar, resolver e praticar. É o que você precisa. Então, vamos lá. Primeira técnica. Está aqui, ó. É o método dos cinquenta, o método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. De cara, você vai aprender a interpretar as questões. E você aprendendo a interpretar, sendo muito sincero, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí metade da questão. Por isso que o nome é método dos cinquenta. Legal, Marcão. Já sei interpretar. Quero aprender a resolver as questões. Aí entra em cena a segunda, né? A segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão, ela já tem que ser de forma imediata. Você vai assistir a aula e imediatamente você já vai revisar. Ah, Marcão, deixa para revisar só no final de semana. Não. Aqui o bagulho é doido. Você já vai revisar imediatamente. Aí quando você revisar, você vai fazer as anotações. Você vai tentar fazer a questão sozinho. Vai dar o play, você tem o poder do pause. Então, de tanto você praticar, de tanto você seguir ali, esse processo, estudar, revisar e exercitar. Cara, num curto prazo de tempo, você já está conseguindo aí resolver as questões. Porque com a segunda técnica, você vai aprender os macetes. Você vai aprender ali a forma correta de ganhar tempo na hora da prova, de resolver ali as questões. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Já coloca isso na tua cabeça. Porque qual é o erro que a maioria dos alunos cometem? O cara está lendo a questão e está escrevendo. Não, cara, cabeça de gelo. Aluno MPP, ele é frio. Ele vai ler, ele vai interpretar a questão, depois ele vai resolver. Beleza? E a terceira técnica, Tim Marcão, é a prática. É a prática. 30, né? 20, perdão. 20% de teoria e 80% de exercício. No curso da PM Bahia é assim. É papo, a gente não tem tempo ali de ficar de lero lero. O papo é reto. A aula já é direcionada para você decolar. Por isso que aqui é rápido o resultado. Claro, né? De um dia para o outro, né? Mas você se dedicando, entendendo que você tem que parar com a galera da cervejada, final de semana, se você se dedicar, se você incorporar a parada, você vai chegar lá. Chegar aonde, Marcão? Na sua aprovação. Legal? Agora que eu já falei do nosso método, você agora vai degustar um pouquinho. Vamos agora aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera do curso da PM Bahia. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Então, família, som na caixa, fonezinho de ouvido, né? Aumenta o volume um pouquinho, som na caixa e simbora. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Qual é o nome da primeira técnica? Ó, estou aqui, escutando. Qual é o nome da primeira técnica? Método 250. É isso aí. Método 250. E a primeira técnica, ela funciona assim, antigão. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Simbora. Uma urna contém 30 bolas, das quais 5 são vermelhas e o restante são brancas. Duas bolas são retiradas ao acaso, sem reposição. Qual a probabilidade de serem obtidas uma bola branca e uma vermelha? Ó, apareceu a palavra mágica aqui, ó. Probabilidade. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Eu estou interpretando, ó. Cabeça de gelo. Então, interpretando, analisando a questão com calma. Ficou nítido aqui para a gente, né? Pô, Marcão, é uma questão, é um probleminha sobre probabilidade. Legal. E o que ele está querendo? Ele está querendo saber a probabilidade de serem obtidas uma bola branca e uma bola vermelha. Legal? Legal, legal, legal. Pô, Marcão, show de bola. Agora tem que resolver, né? Primeira etapa cumprida. Já interpretei. Agora tem que resolver. Para resolver, entra na jogada a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, é assim que funciona no curso. Interpreta, resolve. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é natural. De tanto você estudar, revisar e exercitar as aulas do curso, de tanta prática, você já sabe o que tem que fazer aqui. Pô, Marcão, para matar essa questão, eu vou ter que usar aqui a regra do E. A regra do E. A regra do E. Para matar essa questão, eu tenho que utilizar a regra do E. Pô, o que significa o E, Marcão? O E multiplica e o O soma. Legal? Então, para matar essa questão, eu tenho que utilizar a regra do E. Então, vamos lá. Está aqui. Uma bola branca e uma vermelha. A regra do E. Legal, legal. Agora, é só executar a missão. Primeira coisa, eu vou organizar aqui a parada. Tem 30 bolas. Aí, eu vou ramificar. Ramificar para organizar. 30 bolas. Aí, tem bolas vermelhas. E temos aqui bolas brancas. Então, tem aqui 5 vermelhas. Consequentemente, teremos aqui 25 brancas. Legal. Agora, eu posso executar aqui a missão. Probabilidade. Uma branca. E, ó. O E multiplica. E uma vermelha. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Existe uma formulazinha para cálculo de probabilidade. Probabilidade é o que eu quero. Método MPP, tá? Sobre o total. Então, vamos lá. Eu quero que a primeira seja branca. Tá? O que eu quero? Eu quero que ela seja branca. Então, vamos lá. Tem quantas bolas brancas aqui? 25. Então, eu quero 25 de quanto? De 30. Só que a segunda tem que ser vermelha. Pô, o que eu quero agora? Eu quero uma vermelha. Beleza. Então, eu quero 5. 5 de quantas? De 29. Porque eu já tirei uma lá no início. Só que agora é que são elas. Para você ganhar o 10, agora é que são elas. Você vai multiplicar aqui, ó. Vai dar 25 vezes 5. Vai dar 125. Isso dividido por quanto? Por 870. 870. Por 870. Aí você vai lá e marca a letra A. Só que você esqueceu de uma coisa. Da ordem de retirada. Ele em nenhum momento falou que a primeira bola é branca e que a segunda bola é vermelha. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte, que ele vai tirar duas bolas e que uma tem que ser branca e a outra tem que ser vermelha. Ele não falou para você assim, a primeira é branca e a segunda é vermelha. Irmão, probabilidade é igual mulher em casamento. É tudo comandado. É a questão que vai mandar. Você não pode supor nada. Então, aqui é igual mulher no casamento, irmão. Você não pode pensar em nada que ela já saiba a verdade. É mais ou menos isso. É uma comparação. Tirando aqui a brincadeira, estou falando sério. Esquece aí a brincadeira. O papo é reto. Você não pode supor nada aqui. Ele só falou que é uma branca e uma vermelha. Então, temos aqui duas situações. Eu posso tirar a primeira branca e a segunda vermelha ou eu posso tirar a primeira vermelha e a segunda branca. Sim ou não? Igual casamento. Quem manda é a mulher. Quem manda é a questão. Então, se a questão não falou nada, você já tem que estar com isso na cabeça. Posso tirar a primeira branca e a segunda vermelha ou a primeira vermelha e a segunda branca. Em outras palavras, eu tenho que pegar esse resultado aqui e multiplicar por 2. É isso. Por que eu estou multiplicando por 2? Porque tem dois casos. Então, vai ficar ali 250 sobre 870. Vou passar o facão ou fatality vai dar 25 sobre 87. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Ah, Marcos, como é que eu vou me ligar nisso? Pô, lá no nosso curso. É muito exercício. Então, você já condiciona, você já sabe as maldades. no curso, a gente resolve várias situações e com certeza uma dessas vai estar lá no curso. E você não vai esquecer, por quê? Técnica 20-80, 20% de teoria e 80% de exercício. Isso é muita prática, cara. Então, isso acaba entrando na tua cabeça. E você acaba, por incrível que pareça, você acaba até gostando de matemática. Legal? Então, família, olha aí, senti que lágrimas rolaram, mas vamos lá. Mantenha aí o foco. Próxima questão na tela. Essa aula está maneiríssima, irmão. Vamos lá. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Matemática é repetição, meu brother. Vamos lá. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e que o determinante de A é menos 2. Calcule o determinante da matriz 3A. Tudo lindo. Então, sem trocar muita ideia, é uma questão sobre determinante. Ele está querendo aqui saber o determinante da matriz A. Legal. já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ok. Primeira etapa cumprida. Agora é resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Galera do grupo dos 5%, galera do curso já sabe. Porque o cara, ó, estudar, revisar, exercitar, é um processo. Então, de quanto o cara revisar ali a matéria, ele já sabe que para matar essa questão tem que usar a propriedade. O cara tem que saber a propriedade do determinante. Pô, Marcão, qual é a propriedade? Passa a visão aí. Ó, determinante de N vezes A é igual a N elevado à ordem vezes o determinante de A. Ah, Marcão, eu tenho que decorar isso daí? Sim, tem que decorar. a concorrência vai querer aparecer para você, vai querer demonstrar o porquê, não sei o que, cara, isso não vai cair na prova. Ele vai demonstrar um monte de coisa para você, só que no final você vai ter que decorar. Então, aqui é diferente, a gente já encurta a parada, ó, isso aqui, isso aqui que você precisa. Pô, irmão, vamos ser sinceros, você não quer ser matemático, pô, você quer passar na prova, pô, aqui o papel é reto, pode vir, pode pular um muro, se está lá na concorrência, pode pular um muro que a gente te dá uma moral, vem para cá, pula o muro, vem ser feliz, cara, vem ser feliz com o MPP, pô, aqui você vai ser aprovado. Vamos lá, N vezes A, N vezes A, o N seria um número, o N seria um número, e o A seria a matriz, né, o número elevado à ordem vezes o determinante da matriz. Aí, vamos lá, levando isso para a questão, ele quer o determinante da matriz 3A, então, vai ficar 3, que é o número, elevado à ordem, qual é a ordem da matriz? 3, vezes o determinante de A, qual é o determinante da matriz A? Menos 2, aí, acabou. 3 ao cubo vai dar 27, vezes menos 2, vai dar menos 54, acabou, decolou, olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo, marco o V da vitória, e vai ser feliz. Pô, Marcão, que aula sensacional, caramba, será que eu consigo? Pô, a prova já está aí, será que eu consigo? O método MPP realmente vai transformar, vai mudar a história da minha vida com a matemática? Família linda, se eu não estivesse, eu sempre falo isso, se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos a transformação na vida da galera, dos nossos alunos, cara, eu já tinha parado com isso daqui. Porque, cara, é muito gratificante você receber aqui diariamente relatos, né, que os alunos chegaram no seu maior objetivo, mandam fotos para a gente fardado, cara, vídeos, é muito gratificante isso. Claro que a gente gosta de dinheiro, precisa da grana, aqui é uma empresa, né, várias pessoas dependem da gente, isso aí é hipocrisia, ah não, mas cara, tem algo maior por trás disso. Porque eu sempre falo, se você faz o seu trabalho com honestidade, o dinheiro vem, vai ser consequência. Graças a Deus, eu moro numa casa bacana, Renato também, isso é consequência. Mas antes disso, cara, vem as pessoas. E para mostrar para você, cara, que a gente está no caminho certo, olha isso aqui, olha, olha isso aqui, do Rafael, olha que legal, é da PMCará, mas é um depoimento muito legal, boa tarde, eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico, pois errei somente uma por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através da dica de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e da sua família. Rafael, aluno do grupo dos 5%. Então, papo retão, papo reto, reto, direto. Se você quer ter resultados iguais ao do Rafael e ser aprovado na PM Bahia, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Porque o nosso curso, ele foi preparado para você ser aprovado. Olha o que nós oferecemos. Você que tem dificuldade, né, com aquela matemática da Tieteteca, você tem aí um curso de matemática básica, chamamos de curso de nivelamento. Você tem um curso de matemática completo, de acordo com o edital. Você tem o suporte tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Dentro da plataforma tem como você tirar sua dúvida. E mais 3 bônus. um e-book, um CTP, que é um centro de treinamento de provas, e um bônus 3, que ele é incalculável, mais 6 meses de acesso, totalizando um ano de curso. Aí a conta aqui é a continha de padaria. Se você somar aqui todos esses valores, seu curso vai sair por mais de mil reais. Pô, Marcão, tem desconto? Tem. Olha aí. Então, hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. Menos que uma pizza do final de semana. Está legal? E se você for botar lá no mês, o que você parcelou lá, vai pagar por mês, em 12 vezes, vai dar menos de um real por dia. Então, cara, agora é com você. Além disso, colocamos no curso um bônus surpresa. Ah, Marcão, não vai dar tempo. Dá sim, cara. Nós colocamos aqui um cronograma de estudos para você sair do zero e gabaritar matemática até 10 semanas. Legal? Aí você vai contar 10 semanas até lá o dia do curso. Acho que ainda está até sobrando, né? Mas quanto mais tempo você demorar, vai ficar pior. Essas 10 semanas, de repente, não vai caber mais lá na sua programação. Aí você vai ter que se dedicar mais ainda. Mas você comprando hoje, dia 31 de outubro, você consegue maratonar. Ainda tem um lastrozinho, né? Acho que até metade do mês de novembro dá para você maratonar em 10 semanas. Legal? De boa. De boa, de boa, de boa. Então, está aí, né? O caminho para a sua aprovação. Agora é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso para você comprar. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. Está aqui em algum lugar aqui embaixo na descrição. E ele está colocando aí no chat para você comprar. Ah, Marcão, estou vendo o vídeo depois. Não estou vendo o chat. Está aqui. Aqui embaixo na descrição tem o link. E se você tiver alguma dúvida, está aqui o número dele. 021, Rio de Janeiro, 9702-99443. Ah, Marcão, eu não tenho WhatsApp, eu sou um cara desligado do mundo. Olha lá, hein? Vai no Instagram, cara. Pega o da sua esposa ou então vai no Instagram. Você também pode ir lá e mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Tá? Fique à vontade. Então, está aí recado dado. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. numa classe de 30 alunos no curso de formação de oficiais, 10 eram oriundos de colégios militares, 20 colégios civis. Pretende-se formar grupos com 3 alunos de tal forma que um seja de colégios militares e dois de colégios civis. O número de grupos distintos que podem ser formados dessa forma é? Então, analisando aqui o probleminha, é uma questão de análise combinatória sobre combinação. Como é que você sabe que a questão é de combinação, Marcão? essa é a minha maior dificuldade. Cara, pelas palavras-chave, pelas ideias, pela característica da questão. Sempre que a questão trouxer uma ideia de formação de grupos de pessoas, o probleminha é de combinação. Por quê? A ordem não vai importar dentro do grupo. Ele não vai escolher três alunos? Vamos lá. Marcos, vou colocar aqui, Marcos, Renato e Carol. Vê se não é a mesma coisa que Carol, Renato e Marcos. Vê se eu não tenho aqui o mesmo grupo de alunos. Então, significa o seguinte, se eu trocar a ordem, o grupo continua o mesmo. Ou seja, a ordem não importa dentro do grupo. Então, sempre que acontecer isso, o probleminha é de combinação. se a ordem importasse, por exemplo, se fosse uma senha, se eu trocar, vai mudar a senha, vai alterar. Sim, aí já não é uma combinação, é um arranjo. Legal? Então, alterou, mudou, combinação. Beleza? Quer dizer, alterou, mudou, arranjo. Retificando. Alterou, mudou, arranjo. Não alterou, combinação. Beleza? Não alterou, combinação. Legal. Fizemos o mais difícil. Agora, é resolver. Para resolver, vamos utilizar aqui, o macete, do abre e corta. Para resolver a combinação, nós utilizamos o macete do abre e corta. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, antes de aplicar o macete, é montar as combinações. Então, eu quero aqui, um aluno da onde? Do colégio militar. É um aluno de quantos? De 10. Então, vai ser combinação de 10 para 1. E, ó, a regra do E de novo, e dois alunos do colégio civil. Dois alunos de quantos? De 20. Então, vai ser combinação de 20 para 2. Tudo lindo. Combinação de 10 para 1, propriedade, vai dar 10. 5 para 1, 5. 4 para 1, 4. 3 para 1, 3. Então, sempre que tiver o 1 da parada, é só você olhar para o cara do lado. Essa vai ser sempre a resposta. Legal? Então, 10 para 1, 20 para 1, vai ser sempre o cara que está do lado. A resposta é só olhar para o cara do lado. Legal, Marcão, gostei, já ganhei tempo. agora é fazer a combinação de 20 para 2. Técnica do abre e corta, 20 abre 2, ó. Se fosse 20 para 3, 20 abre 3. 20 para 4, 20 abre 4, e assim sucessivamente. Então, eu vou abrir 4 números, ó, começando no 20, Quer dizer, eu vou abrir 2 números, né, perdão, começando no 20. Então, vai ser o 20 e o 19. Se fosse 20 para 3, eu iria abrir 3 números, começando no 20. Seria 20, 19 e 18. 20 para 4, eu iria abrir 4 números, 20, 19, 18 e 17. E assim sucessivamente. Então, 20 abre 2. Abre o 2, divide por 2, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora eu vou cortar, né, cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Pou, pou, 20 por 2 vai dar 10. 10 vezes 19 vai dar 190. 190 vezes 10 vai dar 1.900. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcos, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, finalizamos aqui a aula, né, não deixe de comprar o curso, porque ainda dá tempo de você maratonar lá em 10 semanas, né, é só você clicar aí e comprar. E vou deixar aqui agora um presente para você, o resumo, né, da nossa aula, tá, o resumo da nossa aula. Para você pegar o resumo, é só você clicar e entrar no link que o Júnior está colocando aí agora para você. Legal? Clica aí no link e entra para o grupo que daqui a pouco nós disponibilizamos lá o PDF para você. E lembre-se, isso daqui é muito importante, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.